Estão disponíveis 50 vagas no campus IFMA Caxias para pós-graduação Lato Censo em Diversidade Cultural na Educação. As inscrições estão abertas até 17 de julho, sexta-feira. Para se inscrever, o candidato deve ter curso de graduação em qualquer área. O processo de seleção será por meio de análise curricular. A inscrição é online, pelo site da instituição www.caxias.ifma.edu.br, onde pode ser emitido o boleto para pagamento da taxa de R$ 50. Não há cobrança de mensalidades. Todos os temas a serem trabalhados no curso serão referentes à diversidade cultural na educação. Durante o curso, nós iremos trabalhar com a educação de jovens e adultos, a questão da inclusão. Nós vamos trabalhar com pessoas com deficiências de todas as naturezas. Vamos trabalhar com a questão da afrodescendência, com indígena. Enfim, nós vamos trabalhar a diversidade cultural na educação, que é o próprio título da nossa especialização. Os pós-graduandos terão toda a estrutura para desenvolvimento do curso. E nele tem toda a tecnologia que o aluno de pós-graduação e de graduação precisa para desenvolver suas atividades, como pesquisa. Nós temos implementado já o periódico da CAPES, CAPES periódico, que é onde o aluno irá pesquisar. Então, a gente dá toda uma estrutura física para que ele possa desenvolver as atividades e venha a ter sucesso nas disciplinas e na sua formação. O curso é presencial e tem duração de 12 meses, com início no segundo semestre deste ano.